Não é um simples muro, não é uma simples pedra. Eu estou aqui com o Juan Carlos de Cusco, um amigo aqui, muito gente fina, muito gente boa. E ele vai explicar pra nós, como ele já entende o local tudinho, ele vai explicar pra nós tudo sobre essa pedra em especial. Não é uma simples pedra. Juan Carlos, buenas tardes, irmã. Buenas tardes, irmão. O que você falou pra nós agora mais cedo, temprano, sobre essa rocha e esse local? O que acontece? Maiormente, tudo que são palacios incas estão no que é a representação dentro da cidade. Por isso, a cidade do Cusco é conhecida como Cusco, ombligo. Exato. Por isso, vem a representação de ser o centro da América do Sul. Da parte onde os incas chegaram a Argentina, Ecuador, Bolívia, Chile, Colômbia e Perú. Olha, que fantástico. Essa é a parte especial da qual os incas unificaram diferentes países, só com o trabalho. O mais importante dessa pedra é que essa pedra é a representação de Cusco, ao representar 12 palacios. É uma pedra de 12 lados. Exato. Os 12 palacios, maiormente, a representação do que Cusco foi a forma de um puma. Onde, maiormente, a especificação de Cusco... Olha. Olha. Só a parte especial, onde, maiormente, Cusco era a capital dos incas. Sim. De onde seu idioma tão importante era o quechua. Quechua. Por isso, o quechua era o idioma comercial de qual eles puderam levar a outros países também. Sim. O peso da pedra é de seis toneladas. A profundidade é de dois metros. É muito importante o trabalho Inca, porque quando você vê a forma como eles trabalham, é de colocar pedras pequenas abaixo. E o faziam dessa forma, porque quando há terremotos, sismos, isso se move como villas. Estão entendendo? Olha que engenharia fantástica que eram os povos incas. Antes de fazer essa estrutura, embaixo, essas pedras pequenas, é uma forma de sustentação para terremotos. E as outras, acima, iam se encaixando. Né? E é assim como, maiormente, os muros incas, llevan seus pontos de inclinação. De como eles, maiormente, puderam fazer isso em formas pirâmidais, não usando o barro nem o cemento. Só pedra sobre pedra. E, maiormente, não há duas pedras iguales. Uau! Tudo é como um rompecabezas. Sim. Por isso, a estrutura importante dos incas sempre passa de parte inca e parte colonial. Você estava falando mais cedo, há uma pegadinha, que a pegadinha é muito importante. É uma piada que eles fazem aqui, eu vou mostrar para vocês. Sim, como é a pegadinha, a piada? A parte que falamos nós somos dos dois incas, que é a parte inca. A parte direita do vídeo, a parte inca. E a parte colonial, que é dos incapaces. É muito rico. Então, inca, incapaces. Por quê? Porque aqui foi feito pelos homens, e aqui foi feito pelos incas. Então, os homens não fazem uma coisa tão perfeita como os incas. É interessante. E há mais coisas sobre as esquinas, sim? Maiormente, na parte das esquinas, os incas usaram as pedras arqueadas para poder soportar ambos lados. E assim, quando passam terremotos, sismos, os muros sejam mais protegidos. Olha. É como se alguém abraçasse o muro, e assim, maiormente, não passam nenhuma dificuldade nos terremotos. Muito louco. E isso é assim como eles, maiormente, dominaram muito a arquitetura. De que, maiormente, as calles de Cusco são angostas, porque eles não usaram rueda para transportar as pedras. É muito rico. Isso é muito cultural, irmão. Estou muito emocionado, muito obrigado pela sua explicação total. Exato. E maiormente, quando você vê esse tipo de trabalho, fala da pedra granita, que é a pedra mais dura que os incas puderam trabalhar. E esta é vulcânica. Esta é vulcânica. Não se pode tocar, senão... Exato. É por o deterioro da pedra. E, além disso, ao muito tocar o pH, cambia o color das pedras. Sim. Aqui, para vocês terem uma ideia, ficam várias pessoas contratadas pelo governo para não deixar tocar nas pedras. Você vê a importância disso aqui. É muito rico, muito preservado pelo patrimônio cultural da humanidade. Exato. É que o patrimônio corresponde a todos. E a ideia de cuidá-lo é porque a cultura é extensiva para tudo. Para um mundo espiritual, um mundo de energia. Claro. E um mundo onde todos possam compartilhar o tipo de trabalho que fizeram os incas para maiormente conservar e, assim, todas as pessoas que venham a Cusco possam entender como foi o trabalho dos incas. Você estava falando há quantos anos mais ou menos isso? Estes palacios maiormente têm 800, 700 anos, de onde maiormente é um muro que foi feito antes que vinieran os españoles. O tipo de trabalho. E é por isso que quando alguém vê a parte Inca, sempre vê a parte arriba colonial. Ah, sim. Isso é porque eles impusiram com as iglesias. Com os incapazes. Exato. Com a religião, onde maiormente quiserem quitar muito a parte da cultura. E é por isso que maiormente as pessoas agora têm uma forma de pensar diferente. Claro. Muito rico. É uma explicação cultural muito forte, né, cara? Vamos dar valor ao nosso mundo, ao nosso planeta, à parte cultural e histórica. Isso aí. Amigo, muitas graças a você de Brasil. Sim? Boa sorte. Saludos ao Brasil. Vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.